Graças a Deus, a paz do Senhor a todos Que Deus possa abençoar a cada coração E pra mim é uma grande alegria Um grande privilégio Estar aqui como mãe dos brothers Apresentando eles E representando eles ontem Está aqui, Danielzinho Meu netinho, Bruno também E a Darinha, linda Darinha Representando a Cristiane Mas acima de tudo isso São adoradores de Deus Agora, com muita alegria Vocês vão ouvir lindas canções Belas músicas Adorando ao Rei dos Reis Porque Jesus merece ser adorado Amém? Vocês são maravilhosos Que Deus abençoe Agradeço a todos que estão aqui As caravanas, pastores, igrejas A todos que estão aqui Com muita alegria Com muita alegria Muita honra Pra mim Porque eu sinto que meu ventre É abençoado Por ter trazido ao mundo Três pessoas maravilhosas E que adoram a Deus Agora com vocês Brothers Music Os céus declaram a glória de Deus O firmamento proclama A obra das suas mãos O Rei dos Reis Está aqui Jesus Amém! 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 Tchau, tchau. 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 Amor de Cristo Me constrange Amor de Deus 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 O amor de Cristo nos constrange O amor é tudo, ele é a essência do amor O amor é tudo, ele é a essência do amor Sou o sol da justiça, tudo isso irá mudar Sou o dom da sua vida, você pode confiar Em mim você respira, está em boas mãos Eu digo eu sou a vida, descanse eu sou a solução Existe um Deus ou não, você sabe quem eu sou Eu cuido do universo, quanto mais de você eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou o sol da justiça, tudo isso irá mudar Tudo isso irá mudar Sou o dono da sua vida, você pode confiar Em mim você respira, está em boas mãos Eu digo eu sou a vida, descanse eu sou a solução Existe um Deus ou não, você sabe quem eu sou Eu cuido do universo, quanto mais de você eu te amo 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 Eu sou a essência do amor Sou justiça e paz Seu nome escrito está No livro da vida Eu sou a essência do amor Sou justiça e paz Seu nome escrito está No livro da vida O que importa é Amor, amor 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 Amor, 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 amor Amor Amor, 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 amor Separar, separar jamais Do seu amor que me faz bem Hoje sou louco, você me faz voar Eu te louco, nada parar Separar, separar jamais Do seu amor que me faz bem Por ti sou louco, nunca vou te deixar Eu te amo, nada parar Separar, separar jamais Do seu amor que me faz bem Hoje sou louco, você me faz voar Eu te louco, nada parar Separar, separar jamais Do seu amor que me faz bem Hoje sou louco, nunca vou te deixar Eu te amo Do seu amor que me faz bem Eu te amo, eu te amo 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 Quem é o caminho? É Jesus Quem é a verdade? É Jesus Quem é a vida? É Jesus É Jesus É Jesus, o nosso Deus É Jesus Quem é que vai voltar? É Jesus Quem é o primeiro? É Jesus Quem é o derradeiro? É Jesus É Jesus É Jesus, é Jesus É Jesus Com você, pastor José Luiz Oh, meu Deus Oh, meu Deus Sexta vez existiu um homem Eu andava na Galileia Eu venho não era deste mundo Mas amava esta terra Quem é este que sobre o mar Não fez até pelo andar Ele disse, creia em mim Se não você vai afundar É melhor estar do lado dele Aleluia! Ele falou para Moisés Para que o mar se abrirá E de repente viu Elias E o fogo caiu E como posso lidar E como posso lidar E como posso lidar E desse homem Com Ele não há crise, quando está por perto Ele é Jesus, Ele é o caminho certo Quem é esse que sobre o mar fez até Pedro andar Ele disse, crê em mim, senão você vai afundar É melhor estar do lado dele Com Ele não há crise, quando está por perto Ele é Jesus, Ele é o caminho certo Com Ele não há crise, quando está por perto Ele é Jesus, Ele é o caminho certo Com Ele não há crise, Ele é Deus Quando está por perto, Ele é Senhor Ele é Jesus, Ele está aqui Ele é o caminho certo Com Ele não há crise, quando está por perto, Ele está aqui Ele é Jesus, Ele é Jesus Ele é Jesus, Ele é Jesus É noite de festa, né? É noite de alegria Eu gosto daquele versículo que diz assim na Bíblia A alegria do Senhor serve de bom remédio para o seu coração Se alegre, meu irmão e minha irmã Eu queria agradecer aqui nesse DVD Ao vivo, ao Ministério Voz da Verdade A banda Voz da Verdade A banda Voz da Verdade que está aí presente Tudo isso que vocês estão vendo aqui É devido a essas pessoas aqui que eu cresci Aprendi com eles E devo tudo a vocês, viu? Em primeiro lugar a Jesus Cristo Me deu a vida Me deu o ar Eu agradeço todo dia ao Senhor Jesus Por estar vivo, respirando, existindo, louvando Não perca mais tempo, meu amigo Adore ao Senhor Jesus Um dia Ele voltará Está perto Não duvide Se prepare Obrigado, Pastor José Luiz Pastor Carlos Deus abençoe Uma salva de palmas A chuva está caindo A chuva está caindo Nas palminhas, hein? Vamos lá Levanta seus braços aí Tá bonito demais Tá bonito demais CREIA 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 Mas de repente Sua mão aparecerá E a chuva E a chuva cairá E mudará Minha alma O Senhor mostrou Sua face E sorriu E sorriu E sorriu a meu favor Tanto tempo eu esperei Mas o tempo já chegou Chove forte Chove forte Chove forte, chove chuva Chove, chuva Chove, benção do Senhor E os rios estão correndo Em nome do Senhor Em nome do Senhor Pra fechar minhas feridas E curar a minha dor Também cura a família Também cura a família Ele sabe o que faz Pois debaixo desta chuva Sempre haverá paz E a chuva E a chuva cairá E mudará Minha alma O Senhor mostrou Sua face E sorriu A meu favor Tanto tempo eu esperei Mas o tempo já chegou Chove forte, chove chuva Chove bênção do Senhor Tanto tempo eu esperei Mas o tempo já chegou Mas o tempo já chegou Chove forte, chove chuva Chove bênção do Senhor E a chuva cairá E mudará a minha alma O Senhor mostrou Sua face E sorriu a meu favor Tanto tempo eu esperei Mas o tempo já chegou Chove forte, chove chuva Chove bênção do Senhor Chove bênção do Senhor Tanto tempo eu esperei Mas o tempo já chegou Chove forte, chove chuva Chove bênção do Senhor Chove forte, chove chuva Chove forte, chove chuva Chove forte, chove chuva Pra fechar Pra fechar minhas feridas E curar a minha dor E curar a minha dor Também cura a família Ele sabe o que faz Ele sabe o que faz Pois debaixo Pois debaixo desta chuva Sempre haverá paz Sempre haverá paz Deus está presente Posso ver em cada olhar Em cada rosto Eu vejo Jesus Cristo Aqui nesta noite Não vejo mais pessoas comuns Mas sim adoradores E verdadeiros adoradores Que adoram ao Senhor Em espírito e em verdade Amo vocês Amo vocês Obrigado a todos por Estarem aqui Terem vindo das suas casas Obrigado a cada um Aqui nesta noite Uma salva de palmas Para todos nós Por toda a minha vida Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os Seus limites Eu me sinto tão seguro Aonde? No teu colo altíssimo No teu colo altíssimo Não há ferroios Nem forças Que se fechem Diante da Tua voz Não há doença Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Se acalma Na voz Daquele que tudo criou Pois Tua palavra Ela é pura Ela é pura És tudo Para os que nele crê Não há ferroios Não há ferroios Nem culpa Que se fechem Que se fechem Diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que se fechem Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Ela se acalma Ela se acalma Na voz Daquele que tudo criou Pois Tua palavra É pura És tudo Para os que nele crê É pura Ele merece! Seu nome É Jesus! Agora Neste momento Eu quero voltar A dois mil anos atrás Escute essa história Havia um homem em Israel Estava Estava pondo fogo Em sua nação Porque os cegos Viam Os coxos Andavam Os surdos Ouviam Os mudos Falavam E os mortos Eram ressuscitados Seu nome Yeshua Para nós Jesus Jesus Este Este era o homem Que estava revolucionando Israel E depois O mundo Seu nome Jesus A fama dele corria por todo Israel E as multidões corriam atrás dele Mas o que eu quero falar para vocês Mas o que eu quero falar para vocês Nesta noite É especialmente sobre esta mulher Irmãos Não são doze dias De sofrimento Não são doze meses De sofrimento São doze anos de sofrimento Talvez esta seja a tua vida Ela tem uma hemorragia Um fluxo de sangue As mulheres sabem bem O que é isso Passam por isso Por mês Três a quatro dias Ela Há doze anos Esta mulher Para a religião judaica Ela é imunda Rejeitada pela sua religião Rejeitada pela sociedade E ai de algum desses Se saibem Se soubessem Que esta mulher estava com fluxo de sangue Eles a matariam Onde ela tocava Era imundo Aqui vocês estão vendo Três cores Vermelho Do sofrimento Da rejeição Da pobreza Esta mulher Era rica E perdeu tudo com os médicos Não só isso O pior Sofreu muito Na mão dos médicos Aqui é o vermelho Do sofrimento Mas nós temos Outro problema Ela ouviu falar De Jesus Mas ela tem um problema Pela frente Nós vemos essa cor preta Que é o obstáculo Que é o obstáculo da vida dela Talvez você está pensando em desistir Eu digo Não desista Toque em Jesus E Ele tocará em você Ela criou a própria fé E disse Para si mesmo Se eu apenas tocar Na orla do vestido Daquele homem Eu serei curada E ela enfrentou O obstáculo Sofrimento A cor vermelha Obstáculo A cor preta Solução Está na cor branca Mas ela não desistiu E eu digo Para todos Que estão nos vendo E ouvindo Não desista Há solução Para o seu problema E ela Tocou A orla Do vestido De Jesus Na mesma hora Ela foi curada Jesus Vira Para a multidão E diz Quem me tocou? Pedro E os demais apóstolos Diz Jesus Quem te tocou? A multidão Te aflige Ele falou não Muitos me tocaram Mas houve um toque diferente Eu senti virtude E saí do meu corpo Um toque de fé E a mulher Com medo Levanta E se apresenta Fui eu Senhor Fui eu Quem te tocou E contou a história E ele vai Para ela E diz Mulher Eis-me aqui A tua fé Te salvou Aleluia Deus Mudou a cor da vida dessa mulher Como pode mudar a cor da sua vida E ela correu a Jesus E disse Jesus muito obrigado Que eu não posso fazer outra coisa A não ser te agradecer Muito obrigado Jesus Obrigado Jesus Verdadeiramente ele tomou sobre si As nossas dores e enfermidades E as levou Ele tomou a dor dela Ele tomou a dor dela E mudou a cor da vida dela Ainda que os seus pecados Sejam como a escarlata Se tornarão brancos como a neve E ainda que os seus pecados E ainda que os seus pecados Sejam vermelhos como o carmesim E ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim Se tornarão brancos como a branca lã Ele tomou sobre si Ele tomou sobre si As nossas dores Enfermidades Pecados E culpas Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Toque nele E ele tocará em você Ele assumiu tua dor Essa dor que você está passando Seja ela no âmbito material Ou espiritual Mental Psicológico Emocional Ou sentimental Ele Já levou E hoje ele pode Mudar A cor da tua vida Verdadeiramente ele tomou sobre si As nossas dores e enfermidades E as levou Obrigado Jesus E o povo pode dizer Obrigado Jesus Três vezes Obrigado Jesus Obrigado Jesus Toque nele E ele tocará em você Mas toque com fé Esse é o momento De você tocar no mestre Toque agora Seja curado Toque agora nele Seja restaurado a sua família Toque agora em Jesus Cristo Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida Toque nele Aqui O que é este é o momento A que é este é o momento o que não está encele É simples Alguém tem a solução Para o meu sofrer Doze anos se passarão E o meu sangue continuava a perder Estava quase à beira Do abismo Nada, nada me sobrou Gastei tudo o que tinha E nem isso me adiantou Mas ouvi falar De um grande amor Vi no seu olhar Dizendo aqui estou Toque dele O meu mestre alcançar Ah, eu preciso tocar Daquele homem Pra eu parar Eu vou atravessar Aquela multidão O meu mestre alcançar Grande era a multidão E ele perguntou Quem me tocou E eu disse Fui eu sim Quem tocou em ti, Senhor Então viva em paz Shalom Sou o teu Senhor Chega de chorar Pois tua fé Pois tua fé Te salvou Ah, eu preciso tocar Ah, eu preciso tocar Aquela multidão Aquela multidão O meu mestre alcançar O meu mestre alcançará Euände que meu mestre Espiral евço Quem me tocou Foi você, Senhor Eu vivo em paz És o meu Senhor Eu vivo em paz Eu vivo em paz Eu vivo em paz Diga assim Eu te amo, Jesus De novo Eu te amo Mais uma vez Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Aplauda o mestre É tudo pra ele Tudo pra ele Tudo pra ele Meu prazer Meu prazer é te louvar Meu prazer é te adorar Sempre estar em tua casa Diante do teu altar Abençoe as famílias E os meus irmãos de fé É assim que eu te peço Faço esta oração Meu desejo Meu desejo é viver Sempre estar em tua Sempre estar em tua casa Meu desejo é viver O que você prometeu pra mim Minha vida é um som de alegria Oh, meu prazer é te levar Oh, meu prazer é te levar Meu desejo é te adorar Sempre estar em tua casa Sempre estar em tua casa Sempre estar em tua casa Diante do teu altar Meu desejo é te levar Meu desejo é te levar O que você prometeu pra mim Meu desejo é viver Meu desejo é viver Minha vida é um som de alegria Senhor Jesus, abençoe todas as famílias Leve a sua mão aos corações Eu te amo, Senhor Valeu, Senhor, é pra você Glória a Deus Amo vocês Obrigado pelo carinho E pra mim é uma honra estar aqui Com os meus irmãos Samuel, Moisés, Dani, te amo Sa, te amo Eu amo todos vocês Deus abençoe a vida de vocês e seus lares Amém Com vocês agora, Juninho Carelli Aplausos 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 Música Amém. Se subir ao céu, tu aí estás, se descer no céu, ele ali também está, não tem para onde fugir, estou dentro do meu Deus e ele dentro de mim. Amém. Amém. Onde quer que eu esteja, lá estarás também. Amém. Tocar a minha alma, vem-me dar Tua paz e o Seu descanso para o meu interior. Sei que Tu me soltas, me conheces muito bem. Aonde quer que eu esteja, lá estarás também. Estou dentro de meu Deus, Ele que está em mim. Ele sabe os meus pensamentos, Ele cuida de mim. Se subir ao céu, tu aí estás, Tua mão me guiará. Estou dentro de meu Deus, Ele dentro de mim. Estou dentro de meu Deus, Ele está em mim. Ele sabe os meus pensamentos, Ele cuida de mim. Se subir ao céu, tu aí estás, Tua mão me guiará. Estou dentro de meu Deus, Ele dentro de mim. Estou dentro de meu Deus, Ele dentro de mim. Estou dentro de mim. Estou dentro de meu Deus, Ele está em mim. Ele sabe os meus pensamentos, Ele cuida de mim. Se subir ao céu, tu aí estás, Tua mão me guiará. Estou dentro de meu Deus, Ele em mim. E para sempre te louvarei, Altíssimo. E para sempre te louvarei, Altíssimo. Pois se cercastes o meu andar, com Tua mão me cobrirás. E para sempre te louvarei, Altíssimo. E para sempre te louvarei, Altíssimo. 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 Amém. Amém. Para sempre te louvarei altíssimo Para sempre te louvarei altíssimo E para sempre te louvarei Quero ouvir isso a vocês Altíssimo E para sempre te louvarei Altíssimo E para sempre te louvarei Altíssimo 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 E para sempre te louvarei Altíssimo Altíssimo E para sempre te louvarei Altíssimo Altíssimo E para sempre te louvarei 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 E para sempre te louvarei E para sempre te louvarei Aqui você tem paz A solução está aqui Santíssimo Você está no esconderijo do Altíssimo 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Hoje é noite de amor 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 Vamos todos Vamos todos E aí E aí Hoje é noite de amor Jesus é 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 amor Amor A paz E aí 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 Porque é o medo, porque é a dor E sua vida está sem cor E tudo é só ansiedade Correndo sempre em busca de algo É como um pássaro preso, sem asas Querendo a liberdade Silvio de Piel Porque é o medo, porque é a dor E sua vida está sem cor E tudo é só ansiedade Correndo sempre em busca de algo É como um pássaro preso, sem asas Querendo a liberdade Não há motivo pra chorar Deus é maior que tudo Este pássaro vai chegar ao céu É o céu Leva-me alto para estar Dentro do teu altar Derrame agora o óleo da unção De sacerdote a rei Assim posso ser limpo O santuário do amor Do meu Senhor Leva-me alto para estar Dentro do teu altar Derrame agora o óleo da unção De sacerdote a rei De sacerdote a rei Leva-me alto para estar Dentro do teu altar Derrame agora o óleo da unção De sacerdote a rei Assim posso ser limpo No santuário do amor Assim posso ser limpo No santuário do amor O meu Senhor O meu Senhor Leva-me alto para estar Dentro do teu altar De dear Lire O meu Senhor Me alto para estar Música E міrna Tchau. 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 Tchau.